Neivaiano Materiais para Construção. Aperta aos domingos e feriados das 8h ao meio-dia. O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Embalagens personalizadas é na Mídia Pani. Aqui sua empresa destaque na região. Ligue agora mesmo. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Na noite de terça-feira, dia 15 de janeiro, os vereadores se reuniram no plenário da Câmara Municipal para uma reunião fechada. O objetivo foi estudar o novo regimento interno da Casa, que foi aprovado no ano passado e passará a vigorar em 2019. O antigo regimento era datado de 1974 e desde então foram sendo feitas reformas e alterações pontuais, mas que conflitavam muito, tanto entre si quanto com a lei orgânica municipal. Por isso foi elaborado e aprovado um novo regimento, tendo como base os trâmites regimentais da Assembleia de Minas e da Câmara dos Deputados. Os vereadores ouviram uma explanação dos pontos que tiveram mudanças consideráveis e puderam tirar suas dúvidas sobre o tema. O presidente da Câmara, Leonardo Donizete de Moraes, conduziu a reunião e afirma que o novo regimento tem o intuito de modernizar ainda mais o processo legislativo. Então, o regimento estava bem antigo, já de 1974, mais de 40 anos. Então, o regimento estava totalmente desatualizado, estava acompanhando as necessidades do legislativo. Então, baseado no regimento da Câmara de Minas Gerais e baseado também na Câmara dos Deputados, foi feito um novo regimento interno que vai atender com mais clareza os vereadores, a Câmara, um novo regimento interno. Nessa última terça-feira, nós convidamos os vereadores para se interagir junto no regimento interno, um novo regimento, que agora logo mais a Câmara voltando no recesso, os vereadores já estejam inteirados nas mudanças que houve no regimento interno. Então, na última terça, nós tivemos que ir com vários vereadores, alguns que não puderam comparecer, justificar a sua ausência. E já para a gente começar aí com os vereadores cientes, que foi um apoio da escola do legislativo também, que esteve junto acompanhando as mudanças do novo regimento interno. Essa sessão foi conduzida pelo presidente da Câmara, o Léo Moraes, e esse tipo de treinamento é muito importante, porque o regimento interno da Câmara era de 1974, então ele era mais antigo do que a própria Constituição que vigora hoje em dia, de 1988. Então, esse treinamento foi feito realmente para os vereadores tirarem dúvidas, o Pedro Rezende fez a palestra mostrando os principais pontos que foram mudados nesse regimento, e esse treinamento é realmente para ajudar a melhorar as sessões e treinar realmente os parlamentares para fazer uma sessão mais dinâmica, para modernizar todo o processo legislativo. E a escola do legislativo tem esse foco de realmente ajudar os vereadores nessas situações para melhorar realmente o desempenho dos vereadores na sessão, já que agora tem um novo regimento aí, que não mudou drasticamente, mas tem algumas coisinhas que foram mudadas, e é importante eles terem esse treinamento para as sessões continuarem normalmente. Legenda Adriana Zanotto